A poesia está viva Corre-nos nas veias, na voz e no espírito A poesia está viva Mora nas ruas, nos bares, nos festivais No brilho de um olhar que vê No ouvido de alguém que escuta A poesia está viva É política, é romance, é luta É abrigo, é sussurro, é grito Em cada respiração que damos Em cada coração que bate E em cada batimento Renasce A morte É um beijo à morte Nas noites e noites Se a existência é minha A cruz da escuridão O coração aumenta E a mente aflita grita É um beijo à morte É um beijo à morte A morte É um beijo à morte Obrigado.